Segura tudo e vem comigo, hoje é dia de montar o footdraft da seleção da Argentina Tote barra Icon barra Futura Estrelas E quando não aparece o jogador da Argentina, Lucas, o que você vai fazer? Ronaldinho Gaúcho, o maior argentino que você já viu na história, tá? É isso, argentino a gente dá foco no argentino, se não aparecer daí a gente vai escolhendo o que tem, ó Tá vindo argentino, cadê os argentinos, Doniê? Doniê, cadê os argentinos? Vem todo, opa, o primeiro apareceu e tinha aqui também um salazinho da hora Mas então o Di Maria é o primeiro representante, uma cartinha aqui de Adidas Numbers Up Então vambora, o primeiro apareceu, já deixa o like e comenta aqui qual deve ser o nosso próximo draft Temos uma Futura Estrela aqui, vai entrar no time, tá? Vou dar preferência aí para essas cartas especiais que eu falei no início E não temos argentino, o cara aqui é o Elmas Joga no Nápoles, volantão brabo Gostei, mano, gostei dele, hein? Vamos de MC então, o famoso MC Rapaz do céu, é sempre assim, eu vou fazer um desafio E a Doniê não entende, ela começa a mandar jogador de tudo quanto é nacionalidade, menos argentino Mesmo da seleção que eu quero, né, da nacionalidade que eu quero E ainda para piorar a situação, manda 5 jogadores 75 A audição do draft do 75 Quem que eu pego aqui, velho? Vou pegar o jogador que joga no Porto? Eu vou pegar aqui o McGregor Eu acho que o melhor desafio de seleção que teve foi da Alemanha Que apareceu um monte de jogador aí alemão Agora de resto, foi bem complicado Ó, e seguimos sem argentinos, mano Não tem jeito Os caras se escondem Temos só o Di Maria Só o Di Maria E não vem, tá? Vem brasileiro Vem aqui o cara da Eslováquia, né? O Skriniar Vem tudo quanto é coisa, ó Vem aqui por Quinafácio Alemanha Mas não vem os argentinos Mas eu confio que vai aparecer um argentino agora Olha a família Tá complicado pro lado da Argentina, hein? Simplesmente não vem Não tem jeito, cara Não tem jeito Tá uma seleção super... Super diversificada aqui em países, né? Na seleção não, um time Só com um argentino Mano, a gente não repetiu uma seleção ainda, eu acho Tá maluco Só que a gente quer a Argentina Vem Chile Vem Colômbia Vem todo mundo Não vem Argentina Time titular tá pronto Só um Tá aqui mandando o coraçãozinho romântico do Di Maria Tá? Único Único Representando a nação inteira da Argentina Vamos ver se a gente consegue alguém na reserva Começamos mal, hein? Começamos daquele jeito Tem que vir o Messi O Messi tem a... Mano Mano, o Messi tem aparecido Todos os drafts Messi e Totti Peguei três em seguida Quer ver que não vai aparecer hoje? Pô, o Coutinho tá aparecendo uma cartinha de melhor jogador do mês da Inglaterra, hein? Só tô falando mesmo Só tô falando aqui, né? Tô falando Vamos que vamos Vamos que vamos Opa, opa, opa Opa Não veio o argentino Sorte Tem aqui o Trincão Não tinha visto ainda Futura estrela, né? Crack do futuro Ferran Torres E temos aqui o Cristiano Ronaldo Também uma cartinha super da hora, né? Além do DP E do nosso amigo Ney, né? O nosso Crack Neymar Que vai trazer o Hexa Confia Vou pegar o Ferran Torres, então Vai lá, Ferran Torres Faz a festa Ok Tem que vir agora Não é possível, mano Vai vir todo mundo E não vai vir o argentino É isso mesmo, Doni? Não, tipo Assim, na cara dura Mano Simplesmente não é possível Só um argentino No desafio das argentinas Das argentinas é ótimo, né? Só um argentino No desafio da argentina E agora a gente tem O Adama Traoré E O brabo do Lewandowski O fator positivo aqui O que tem dado sorte pra mim É que tem aparecido Muitos jogadores bons E não tem aparecido argentino Ao mesmo tempo é bizarro É bizarro Que não vem, mano Não tem jeito Vem todo mundo Não vem a Argentina Só tem o Di Maria Opa O Martínez O Martínez apareceu Ficou com pena do Di Maria Foi lá segurar a mão do Di Maria Falou Vem cá, Di Maria Vamos se juntar aqui Pra tentar alguma coisa Seguimos, seguimos, seguimos Nada aqui também Pegando o Alexandre Tem mais brasileiro Que argentino E o desafio é da Argentina Agora Sem argentino Não é possível Que Messi Lionel Messi O cara Do PSG Da seleção da Argentina Não vai aparecer Vai dar ruim Vai dar ruim Não vai vir Vão ser só os dois Opa É O Vini Júnior também É outro argentino Que você conhece Mano Eu não vou montar outro Porque é isso O desafio era esse Pegar argentino Não apareceu Mais que dois argentinos Bizarro, velho Muito azar Mas é isso O desafio é esse Todos os argentinos Que apareceram aí Eu catei pro time E pior que ficou um time bom, mano Temos aqui Temos aqui O Lewandowski Temos aqui O famoso Vini Júnior Temos Cavani Que é uruguaio Temos aqui O Manezinho Então tem vários jogadores bons Mas quem a gente queria Não rolou Então De Maria E Martínez São os dois representantes aqui Conseguimos boas cartinhas Conseguimos Tote Icon E futura estrela Inclusive aqui com Ferran Torres Conseguimos todas as cartas especiais Mas de argentino mesmo Só vieram dois O treinador Tem que ser argentino então, né Nem isso Donniei Não ajudou Nem nisso, mano Vou pegar aqui Nuno Galera da Argentina Foi o que deu Foi o que apareceu Donniei não cooperou com vocês O draft da Argentina E veio cinco jogadores brasileiros Bizarro Bom, então vamos pro jogo E vamos lá, hein Vai começar com ele, mano Porra, rapaz Pensei que eles já passaram E com tudo Ronaldinho pro Lewandowski Dominou Não dominou Bateu Ai, caramba Vamos lá Lewandowski Só chuta Só chuta Pegou o goleiro Só chuta Só chuta Meu Deus, mano Será que o Rolandinho Vai brocar direto? Vamos ver Mandou direto Boa Martínez Pega Ai, dominou errado Como, mano? Se o domínio automático Errado Não dá pra tancar, velho Ele é sozinho De Maria Ah Boa bola Faz o gol Faz o gol Faz o gol Boa De Maria, hein Representando a Argentina Mandou bem Boa jogada, hein Olha o de Maria Hum Tá impedido? Tá impedido Que pé Não, tá não Tá não De Maria Representando muitos argentinos, mano Que isso Boa jogada Cruzou atrás Bateu Nossa, o goleiro foi pro lado A bola foi no meio Eu escantei Olha o Levan Ai, ai, ai Se acerta Vai Nossa, se marca, mano Escantei Levando o Dovski Escantei de novo Ué Ó, perigo 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 É isso aí Errado Pra fora Meu pai Pode Maria Cruzamento Levandovski Tirou Vai, Levandovski Cruzamento Forte Hum Martínez Mostrando serviço também Outro argentino Bem Escanteio Boa Escanteio Bola lá atrás Sem marcação Não Olha o Ronaldinho Faz o cruzamento Quase que deu certo E agora vai levar a bola nas costas Tá impedido Ronaldinho Ai, 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 mano Quase que passou essa bola Olha o Davis Cruzamento Ah Bola pro Ferran Torres Entrou agora Hum, que defesa, mano Ficou jogada Vini Júnior Como que pegou Nossa Di Maria fez sem ângulo Tinha que ser dele, né, mano Tinha que ser do Di Maria Argentino E que defesa No primeiro chute do Vini Júnior Fiquei de cara Bola de novo pra ele Vem o Di Maria Ai, quase que acertou o passe Bolão do Lewandowski agora Olha o Ferran Torres Ai, que mentira Jogadaça Que isso, Vini Júnior Que isso, Vini Júnior Que isso, Vini Júnior O nosso amigo não aguentou Acabou desistindo aqui Nosso time tava lindo de se ver Desafio da Argentina 4x0 Já no finalzinho do draft Deixa eu ver o negócio aqui, mano Vamos ver Desempenho individual Porque simplesmente Di Maria Tá Marcou 3 gols 3 gols dele 1 do Lewandowski E 2 assistência do Lewandowski Di Maria Fez a parte dele Representou bem os argentinos E o Martínez também Que salvou uma vez, tá E o desafio dos argentinos A gente termina Agora Aqui Muito obrigado Quem assistiu Tamo junto E até mais